No vídeo de hoje a gente vai estar te ensinando a usar aquela famosa fumaça principalmente pra achar revelação, né? Que sai a fumaça rosa ou a fumaça azul e que muita gente tem dúvida em como utilizar tem gente que fala que não funciona, que demora a acender a gente vai estar te ensinando tudo nesse vídeo vamos conferir? Então, pra gente acender esse bastante fumaça ele vem envolvendo com a capinha dele com o durex assim, ó aí pra você esconder qual é a cor do sexo coloca aqui, ó bem aqui dentro aí, ó com o auxílio de um isqueiro só que você não vai fazer assim você faz assim, ó isqueiro ou com fósforo aí você acende ele aqui ó olha a fumaça que tá saindo saiu rosinha e aí pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? me conta aqui embaixo nos comentários se você já usou se já deu algum erro aí com você também como é que foi a sua experiência com essa fumaça se você achou fácil enfim, me conta aqui embaixo, tá bom? então é isso fiquem com Deus e até beijos um, dois, três e já tá bom? tá bom? tá bom? tá bom? tá bom? tá bom? Aplausos